Queria agradecer e para finalizar mais uma vez, queria lamentar aqui que infelizmente não pôs estar presente aqui nossos professores e pesquisadores e parabenizar todas as pessoas, os médicos, as pessoas que estão participando dessa Comissão Geral. Obrigado. Com a palavra o nobre deputado Arlindo Schinali. Senhor presidente, minhas pares. Eu quero inicialmente cumprimentar os autores do requerimento para essa Comissão Geral, ainda que o espaço seja por demais amplo para tratar com o detalhe devido ao assunto dessa complexidade. De ponto que nós devemos registrar é que nós não podemos, nós não devemos e nós não seremos aqueles que vamos estimular, sob qualquer hipótese, aquilo que nós denominamos genericamente como charlatanismo. Ou seja, nós não podemos explorar a eventual crendice popular. Dito isso, eu quero agora dizer, na forma de indagação, com que autoridade que qualquer um de nós poderíamos questionar um cientista que é o único no planeta que sintetizou a fósseo etenolamina. Eu digo isto porque, ao se dizer que tem que fazer testes pré-clínicos, clínicos, que tem que ter o olhar da ciência, há quantos medíocres que militam em qualquer área e que não tiveram a dimensão ou vislumbre que alguns cientistas tiveram. Significa que pode ser chamada esta substância como pílula contra o câncer? Não. Esta é uma tentativa de desqualificar um trabalho sério. Nunca ninguém defendeu dessa maneira, nem os autores. Terceiro, quem é daqui ou fora daqui, exceto aqueles que estão lidando com esta preciosa descoberta mundial, conhece os fatos de melhora de caso clínico, de eventual cura, de efeito zero, ou seja, não resolveu coisa alguma. Creio que nenhum de nós temos, neste momento, autoridade para dizer se funciona ou não. É por isso que na Comissão de Seguridade Social, Saúde e Família, foi criada esta comissão que vai dialogar com os cientistas, vai dialogar com as autoridades. Nós vamos fazer pressão para que essa pesquisa seja feita no prazo mais curto possível, sem abrir mão de critérios científicos. Aliás, aqui brincando com os economistas, nós não podemos trabalhar na ciência negando os fatos. Ou seja, se os fatos estão aí, porque se dependesse da opinião talvez de muitos, não teriam jamais descoberto o efeito da penicilina, porque foi o olhar de um cientista que, observando o acaso, percebeu que ali havia um produto que combatia determinadas bactérias. Portanto, a seriedade deste tema é exatamente aproveitar a pressão popular e nós não podemos, não devemos rechaçar isso ao contrário. Se não houvesse pressão popular, não é que não haveria essa sessão? Possivelmente não haveria pesquisa clínica. Ainda que, no ano 2010 ou 2011, os pesquisadores, através do deputado de Minas Gerais, esteve na Anvisa e a Anvisa os enviou para a Fiocruz, para que ali fosse feita a pesquisa. Reginaldo Lopes, deputado do PT de Minas Gerais. Portanto, até agora foram tentativas que não são suficientes. Finalmente, eu queria pedir para que os responsáveis aqui do Hospital Amaral de Carvalho nos disponibilizassem aquilo que foi feito de pesquisa. Nós gostamos de ter em mãos cópia daquilo que foi o contrato firmado pela equipe, porque vocês sabem, o professor Gilberto Quieres afirmou, numa audiência pública na Comissão de Seguridade, que teria sido feito uma tratativa, não vou aqui denominar qual teria sido, para que esse hospital especialista em câncer, famoso do Brasil inteiro, fizesse a pesquisa. Então, nós precisamos saber exatamente qual foi o contrato firmado, porque nós não vamos deixar nada sob dúvida, porque nós queremos, ao final, primeiro, acreditamos que essa substância, que é o produto, digamos, produzido endogenamente, ela só existe concentradamente em células tumorais, em câncer, exatamente por ser uma reação do organismo. Então, negar este fato, negar esta evidência, aí sim, é não fazer ciência. Aí é o preconceito e o interesse econômico da chamada indústria do câncer. Eu reitero, nós vamos trabalhar com a seriedade devida para chegar à verdade. Este é o papel da comissão que a deputada Zanotto aqui fez referência e que nós vamos trabalhar com a maior seriedade, de forma aberta, para representar bem a Câmara, mas representar melhor ainda o trabalho científico e o interesse do povo brasileiro. Com a palavra, o nobre deputado Sérgio Vidigal. Na ausência do deputado Sérgio Vidigal, com a palavra, o deputado Cabo Daciolo. Glória a Deus. Glória a Deus. Presidente, todos da casa, todos médicos, pesquisadores. Eu quero deixar uma fala aqui. Muita fala, muito discurso e pouca ação. Quem tem câncer, tem pressa. Quem tem câncer, tem pressa. Eu estive na semana passada em São Carlos, estive conversando com o doutor Salvador, estive conversando com vários médicos e constatei algo. O câncer é a doença mais cara do mundo. O câncer é a doença mais cara do mundo. Eu estou falando de 1 trilhão e 500. Eu estou falando de 1,7, 1,5 do PIB mundial investido na cura do câncer. Eu pergunto, quem é que quer a cura do câncer? Quem quer a cura do câncer? Ainda mais quando aparece um médico, o doutor Gilberto, junto com a sua equipe, junto com mais seis outros médicos, que juntam durante 20 anos fazendo pesquisas, não com animais, mas não, e sim com pessoas. Existem pessoas tomando esse medicamento. Existem pessoas tendo resultado positivo desse medicamento. E agora querem tirar esse medicamento dessas pessoas. Quem está por trás disso? Por que querem tirar o medicamento dessas pessoas? Porque os doutores e médicos e cientistas estão falando que querem dar esse medicamento. Eles não querem lucro nenhum em cima desse medicamento. Eles querem doar esse medicamento. O máximo que eles querem é que o dinheiro possível possa vir para a pesquisa. Para a pesquisa. Por isso não querem a solução e a cura desse medicamento. As pessoas têm pressas. A nossa presidenta da República já teve câncer. O vice-presidente Lula teve câncer. Outras pessoas têm câncer. E estão querendo tomar esse medicamento. Liberam a bebida. Liberam o cigarro. Aí vem falar para mim que tem que fazer mais pesquisa. 20 anos, um cientista, só o Gilberto, junto com a sua equipe. O doutor Renato, doutor Salvador, doutor Durvalet, doutor Marcos Vinícius, doutor Otaviano. São cientistas, são médicos. Mas quem quer fazer pesquisa? Aí inventam uma comissão para poder averiguar a veracidade desse remédio. Meu amigo, eu vou falar uma coisa. A minha mãe tem uma receita de pão. Que ela vai te dar receita e você não vai saber fazer o pão dela. A receita é deles. Quem inventou a cura, quem colocou esse medicamento, são eles. Se tem uma comissão para ser averiguada, primeiro, pegue esses médicos e aí os outros vão aprender com eles. Não vem pegar outra equipe para botar remédio não, porque pode botar a dose errada. Aí vão falar que o remédio não deu certo. Não, dá certo sim. Tem pessoas sendo curadas. O doutor Gilberto foi curado. Outros foram curados. Eu estive na cidade. Várias pessoas foram curadas. Mas só que, calma aí, pô. E o dinheiro? E o capital? Vão dar o remédio? Não, pô. Olha só. Quero dizer uma coisa a todas as autoridades aqui. Temos que colocar, sim, a nossa Polícia Federal para cuidar daqueles médicos. Temos que colocar. Porque o mundo quer a solução da cura. Quem colocou a cura são médicos e cientistas do Brasil. A USP tem que cuidar. O povo brasileiro tem que cuidar. Agora, a solução tem que ser colocada em pressão? Tem. Chega de discursozinho. Chega. Vamos parar com o discurso. Vamos parar. Vamos liberar esse medicamento. Esse medicamento sempre foi liberado. Por que agora querem proibir o medicamento? Quero dizer ao povo, todos, o povo brasileiro, quem tem câncer, quem tem a família com câncer, nós temos um encontro. Nós temos um encontro no dia 10, dia 10 de dezembro, aqui no Congresso Nacional, no Nereu Ramos. Eu quero os enfermos, quero a família dos enfermos, porque nós vamos visitar a Dilma. E vai ser liberado esse medicamento, sim. Porque sempre foi liberado. Querem tirar proveito disso. A indústria farmacêutica pega milhões com isso. Um, ou melhor, desculpa, me equivoquei. Trilhões! Um trilhão e quinhentos. Isso foi de 2008. Mais de oito milhões de pessoas morrem de câncer. Mais de quinze milhões de pessoas, novos casos, por ano de câncer. Quero dizer a todos, meu nome é Cabo Daciol, eu sou bombeiro militar. No momento, estou como parlamentar. Não estou à venda para esse sistema. Dizer a todos que Deus está no controle. Que juntos somos fortes e que nenhum passo estaremos atrás. Mas, dia 10, população brasileira, dia 10, Nereu Ramos, vamos para cima da Presidente da República. Porque tem que ser liberado esse medicamento, sim. Juntos somos fortes. Esse foi o deputado Cabo Daciolo, defendendo que a substância fósforo e etanolamina seja reconhecida como remédio. O assunto que está sendo debatido na Comissão Geral, desta manhã, aqui na Câmara dos Deputados. É um prazer tê-los aqui conosco. Passo agora a palavra ao nobre deputado Lobby Neto, que está falando pelo PSDB. Sr. Presidente, Arthur Maia, Srs. Parlamentares, é uma satisfação, mais uma vez, ocupar a tribuna da Câmara dos Deputados. Um assunto tão importante como a fósforo e etanolamina, que tem um debate. Já tivemos no Senado Federal, em uma comissão, com a reivindicação do senador Ivo Cassol, também senadores Álvaro Dias, Cristóvão Buarque, Brage, tantos outros senadores participaram desse evento no Senado. Todos os nossos pesquisadores que estão trabalhando, tentando a liberação e aprovação dessa substância. É bom falar substância que ela não é uma droga, ainda não está como droga e nem como medicamento. Poderia ser um fortalecer, como nós temos nas academias, aquele fortalecimento nutricional. Se fosse liberado dessa maneira, já poderiam estar tomando sem muitas preocupações. Mas como todos falam que talvez seja um medicamento ou uma droga, então há tantas barreiras pela frente até para enfrentar grupos poderosos na questão da fabricação, da indústria e etc. Mas também tivemos uma reunião na Comissão de Seguridade Social da Câmara, com uma participação efetiva dos pesquisadores também, de vários pacientes, aqueles que estão utilizando a fósforo, e com depoimentos marcantes que nós tivemos. Infelizmente, essa Comissão Geral, agora, neste período, na parte da manhã, numa terça-feira, ela, eu vejo, ela foi um pouco, vamos dizer assim, quase que inútil. Porque os pesquisadores, quem a gente teria realmente que ouvir, poderiam trazer informações corretas, eles não puderam estar presentes aqui. Nem o doutor Gilberto, nem o doutor Duvanei, nem o doutor Renato, eles todos não puderam estar presentes. O próprio defensor público da União, o doutor Daniel Macedo, que já entrou com ações contra a própria Universidade de São Paulo, contra o governo federal, contra a Anvisa, também não pôde estar presente aqui. Foi marcado, não enviaram as passagens aos pesquisadores, e eles, sim, seriam os principais debatedores. Até para que a Casa, ou a maioria dos senhores parlamentares, pudesse acompanhar, após a explicação dos pesquisadores, e sim, partir para um debate. O que nós estamos acompanhando hoje é mais um debate, cada um colocando a sua posição. E de debate, debate, muitas vidas estão se perdendo. De debate, debate, muitas pessoas estão morrendo. Em debate, em debate, em reuniões, muitas pessoas deixam de amenizar o sofrimento com as suas dores, deixam de ter uma esperança no futuro e na ciência do Brasil, e deixam aí as suas famílias apreensivas com o que ocorre. No estado de São Paulo, infelizmente, o Tribunal de Justiça caçou todas as liminares. Então, aqueles pacientes que já estavam utilizando e queriam continuar utilizando, tem que se socorrer ao Procurador da União, ou Justiça da União, ou até em outros estados, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e outros estados, para que, através de uma liminar, o Instituto de Química de São Carlos, da USP, pudesse entregar. Sr. Presidente, eu queria, se fosse possível, emendar com o meu tempo de registro, só para fazer a conclusão. Perfeitamente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Arthur. Então, o que nós estamos ficando estarecidos, Sr. Presidente, e Srs. Parlamentares, é que um momento que nós estamos atravessando, um momento de dificuldades. A Anvisa, há muito tempo atrás, esteve no Fiocruz, e dali para cá, nada aconteceu. Este foi o próprio depoimento do deputado do PT, mineiro, Reginaldo Lopes, que acompanhou os pesquisadores da Anvisa. E o que nós recebemos da informação é que o Fiocruz queria que a patente fosse entregue ao Fiocruz, para que ele desse continuidade nas partes clínicas. Então, nós estamos aí assistindo e observando passivamente, claro, com todos os deputados tentando ajudar, uma maioria de deputados querendo ajudar, para que as coisas aconteçam. A partir do momento que o professor Gilberto, eu sou de São Carlos, conheço o professor Gilberto há muito tempo, ele está nessa luta há mais de 30 anos, já aposentou da Universidade de São Paulo, e o que ele gostaria é que isso pudesse ser distribuído, pudesse fazer os exames clínicos, parte 1, parte 2, parte 3, todos os protocolos. Mas, infelizmente, o apoio governamental não veio até hoje. O próprio Ministério da Saúde, através do ministro Marcelo, nosso amigo deputado aqui da casa, ele montou uma comissão. Mas, pasmem, essa comissão até agora não chamaram os pesquisadores. Pô, é uma comissão que vai analisar, com estudos, que vai analisar sobre o produto. Agora, quem mais sabe sobre o produto do que os pesquisadores? E eles não foram convidados, não foram convocados, não foram chamados. Isto é uma fala que eu estou dizendo. O próprio defensor Daniel, ontem estive com ele, no Palácio Bandeirantes, juntamente com o governador Alckmin, juntamente com os pesquisadores, tivemos uma audiência muito boa e São Paulo poderá também entrar nessa luta, juntamente com Santa Catarina, com o Rio Grande do Sul, com o governador Ivo Sartori. E nós temos três etapas para tentar cumprir. Uma é toda essa parte clínica. Tem que ser feito, tem que seguir os protocolos, tem que ter hospitais à disposição para que possam fazer isso. Infelizmente, os hospitais não querem ou não se preocuparam em fazer esses testes clínicos, deixando sim, utilizando radioterapia, quimioterapia e outros produtos que nós temos aí, que foram idealizados por pesquisadores, por cientistas e hoje de amplo uso e com alto custo. Uma sessão de quimio, dependendo do hospital, é 20 mil, 30 mil. Então, não é todo cidadão que pode até ter um tratamento, enquanto uma cápsula dessa não sai a 10 centavos. Então, são três etapas. Uma etapa, sim, vários hospitais podendo iniciar esse estudo, um, dois, três, clínico, quem sabe, cumprindo todo o protocolo. Segunda etapa, tem que alguém ajudar o Instituto de Química, que não é indústria, para que possa fabricar um pouco mais, enquanto a própria Instituto de Química não consegue e uma indústria efetivamente não dá. No Rio Grande do Sul, o governador Olívio Sartori já colocou dois laboratórios à disposição, do próprio governo. E, em São Paulo, o governador também estará estudando, ou através da FURP, e alguns outros laboratórios que possam ajudar. E uma terceira questão. Na própria legislação, uma legislação de 2003, aqueles que são pacientes terminais, aqueles que já testaram a quimio, testaram a rádio, testaram todos os medicamentos, e não têm mais esperança para que ele possa ser autorizado a continuar tomando. Nós tivemos um exemplo, ontem também esteve lá, no Palácio dos Bandeirantes, a lei do deputado Massafera, do deputado Madalena, de São Estaduais, o defensor público, Daniel Macedo, o pesquisador Gilberto, o nosso governador Alckmin. A lei também teve a paciente, a Bernadette. E ela disse que, com essa decisão da Justiça de São Paulo, interrompeu o tratamento por dez dias. Todas as dores voltaram. Se vai curar, ela não sabe, mas pelo menos estava amenizando a dor dela. Por isso, eu peço encarecidamente que esse Congresso Nacional, através dos senhores parlamentares, pressionem os órgãos competentes, que essa comissão chame os pesquisadores, e que a Anvisa faça a sua parte, libere a produção, pelo menos aqueles que são terminais, e que precisam que a gente possa amenizar a sua dor. E que Deus abençoe a todos. Obrigado. Com a palavra o deputado Carlos Henrique Gaguinho. Senhor presidente, Arthur Oliveira Maia, parabéns por esse evento, essa realização aqui nesta manhã, com as autoridades, ouvindo, debatendo. Tema importante. Parabéns, meu querido deputado. Ao nosso presidente da frente, Osmar Terra, eu faço parte da frente da saúde. O senhor Antônio Luiz Cesarino de Moraes, diretor-superintendente do hospital Amaral de Carvalho, em Jaú. Parabéns ali. Vai completar agora, nesse sábado, nosso amigo Sérgio. 100 anos. Parabéns por tudo que vem realizando, pelo que fez e o que vai fazer pelo nosso povo, pelas pessoas que realmente precisam. Dizer, estamos à disposição, a questão da frente, para debater com o corpo técnico, técnico, os cientistas, na veracidade desse tratamento, da cura desse remédio, dessa pílula, que possa ser acompanhado com o corpo clínico, com os hospitais. Está aqui o hospital que está à disposição para fazer um debate, para acompanhar os laudos médicos, a veracidade da cura, realmente, principalmente, que passa a esperança. Acima de tudo, é uma esperança que tem para milhares e milhares de pessoas que estão, a cada dia, precisando. E nós vamos estar entrando com um PL, com um projeto de lei, para que a lei da Dilma, que é a lei de 2012, que obriga o governo, no prazo de 60 dias, a dar o tratamento necessário a essas pessoas com câncer, e que, infelizmente, não está sendo cumprido. E nós vamos apresentar um projeto de lei dando sugestões para que, nesse projeto de lei, possa ser destinado 3% de shows, de jogos, de tudo que é arrecadado no Brasil, esse dinheiro possa ser revertido aos hospitais, à comunidade científica para o tratamento do câncer. São milhares e milhares de pessoas. Isso não vai fazer falta para os artistas, vou incluir também os jogadores de futebol, que os passes deles, a compra e venda deles são milhões e milhões e milhões todos os anos. Precisa de dinheiro, precisa para movimentar, para fazer o atendimento, o que precisa é de estrutura, é financeiro. E nós vamos estar aqui na comissão, na frente, acompanhando passo a passo. Já convidei o diretor-superintendente, o senhor Antônio Moraes, para ir no Tocantins, colocar também lá, pela experiência de seis anos, ali com os nossos técnicos, das nossas universidades, colocar um hospital do câncer particular, vamos arrumar as empresas particulares, sem a participação do governo, para que possamos, ali na região norte, estar tratando e pegar a sua experiência de cem anos para ajudar o nosso povo, ali na região norte. e acompanhar essas pesquisas, e acompanhar se esse remédio para aquelas pessoas que têm a esperança, mas tudo acompanhado com técnico, com cientista, com laboratório, tudo acompanhado para que esse remédio não possa também trazer transtorno àquelas pessoas. Então, coloca à disposição do Tocantins para que possamos trabalhar junto nessa frente. Deputado Arthur Oliveira Maia, parabéns, parabéns por esse evento, é um evento, é uma discussão importante, é um tema importante que atinge todas as famílias do Brasil. Se você for fazer uma pesquisa hoje, não tem uma família hoje no Brasil e a tendência pelo estudo, meu presidente, é que não vai 50% da população daqui 20 anos, 30 anos, 50% vai estar com esse mal se nós não formos cá. A cura, os cientistas, os técnicos, o estudo, vai ficar grave. E você está adiantando e colocando esse tema que eu estou junto com você. Parabéns, meu presidente. Para usar a palavra ao deputado Rogério Peninha. Você acompanha a comissão geral da Câmara dos Deputados que hoje está discutindo o uso da fosfoetalonamina, conhecida como a pílula do câncer. Sr. Presidente, deputado Arthur Maia, senhores e senhoras deputados, convidados, eu só gostaria de falar sobre esse tema e dizer que no meu estado em Santa Catarina, eu tenho andado por diversos municípios e tenho sido muito procurado por pessoas que querem se utilizar da fosfoetanolamida. Muitas e muitas pessoas me procuram e dizem, deputado, como é que nós podemos fazer meu filho, a minha filha ou a própria pessoa pedindo para ter acesso e que eu interceda nesse sentido? E ao mesmo tempo eu tenho tido a oportunidade de encontrar diversas pessoas, eu poderia dar exemplos e mais exemplos de pessoas que tentaram de tudo, que foram desenganados pelos médicos, que os médicos disseram para essas pessoas não tem mais cura, vai morrer, não adianta fazer mais cirurgia, não adianta fazer químio, não fazer nada e não tinham mais esperança alguma, mas alguém lhes ofereceu e eles foram na busca da última esperança e essa última esperança acabou dando certo para muitos e muitas pessoas. Eu mesmo sou um engenheiro agrônomo e trabalhei com pesquisa, trabalhei numa empresa de pesquisa agropecuária em Santa Catarina, fui presidente de uma empresa de pesquisa, eu tenho muito cuidado em relação a esses assuntos porque entendo que a pesquisa deve estar à frente de tudo e que nós temos que ter cuidados com milagreiros de toda a ordem que apresentam esperanças, vendem esperanças muitas vezes para ganhar recursos de toda a ordem. conhecer muitos milagreiros que oferecem ervas, oferecem para cura de câncer e a gente sabe que as pessoas que estão com problema, que buscam e acreditam e têm fé e aí está muitas vezes o resultado dos milagres e da fé em todos os santos, em Deus e tudo mais, é que ao buscarem uma esperança eles acabam muitas vezes tendo algum resultado, mas sabemos que são resultados paliativos que logo, logo se desmancham e não se resolvem absolutamente nada. Mas no caso específico da fosfetano-lamida eu fiquei surpreso e fico com tantos resultados positivos, com tantas pessoas que têm tido a cura e que melhoraram e que realmente saíram de um estágio de engano total para um estágio de cura. Aí eu lhes pergunto, é justo uma pessoa que não tem mais esperança nenhuma e aí nós vamos dizer não, mas esse remédio não tem estudos e poderá lá na frente provocar sequelas, resultados nos genes, horas, bolas. O que que nós podemos esperar de sequelas de pessoas que muitas vezes têm meses ou dias de vida e que em pouco tempo estarão pelos próprios vaticínios médicos estarão levados à morte. E tem nessa pílula azul e branca uma esperança e tem nessa pílula uma esperança que tem dado certo para muitas e muitas e muitas pessoas. Então, eu venho aqui dizer o seguinte, sim, vamos estimular a Anvisa a fazer, aprovar, a apressar o seu processo de liberação, vamos liberar dinheiro para pesquisas, vamos achar todas as formas necessárias para que se chegue a um estudo final em relação a essa pílula. Mas não vamos deixar de dar uma oportunidade para essas pessoas que precisam, para essas pessoas que têm utilizado e têm dado certo. Porque se a coisa expandiu dessa forma é porque tem fundo de verdade. Não é um engano milagreiro que surgiu de uma hora para outra e que amanhã vai passar, não. Essa pílula está a mais de 20 milhão numerada. Isso. Eu acredito que enquanto as pesquisas não surgem, enquanto a Anvisa não libera, vamos deixar essas pessoas que estão morrendo e que estão vendo a última chance de poderem melhorar da sua saúde e poderem continuar na sua convivência com a sua família e com os seus familiares. Eu estive numa audiência pública do Senado e postei alguns depoimentos no meu Facebook. Deu mais de 40, 14 milhões de visualizações. Nenhuma colocação minha no Facebook teve tanta gente procurando e recebi respostas e depoimentos de curas e de resultados positivos. Não vamos deixar essas pessoas sem esperanças. Vamos achar uma forma, sim, dessas pessoas em estágio final que estão morrendo que possam buscar na fósforo etanolamida quem sabe uma esperança de mais vida de mais tempo conosco. Com a palavra o nobre deputado Edio Lopes. senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores que compõem o mundo da pesquisa e do tratamento de câncer no Brasil e que participam desta audiência aqui na Câmara dos Deputados. Sr. Presidente, eu creio que a questão que envolve o medicamento desenvolvido pelo professor da Universidade da USP de São Carlos tem, além de outras virtudes, um grande mérito que é o de trazer a questão do tratamento da pesquisa e de política pública para o câncer no Brasil e colocar na agenda do dia. Eu acho que este efeito é muito significativo. Creio que Doravante é esta casa que, na maioria do tempo, eu estou aqui há nove anos e, embora em um momento ou outro tenhamos discutido ou tenhamos visto essa discussão no seio desta casa de forma muito pontual, de forma muito esporádica. quero crer que, Doravante, esta discussão estará presente na agenda do Congresso Nacional e, em especial, da Câmara dos Deputados, o que será de vital importância para o Brasil. Entendemos as diversas nuances dessa questão. Sabemos e não podemos menosprezar em momento algum o valor extraordinário da pesquisa desenvolvida por aquele professor. Mas, também, não podemos a título de emoção, a título de força de retórica, queremos comparar a pesquisa do tratamento de câncer no Brasil e no mundo, onde cérebros extraordinários se ocupam 24 horas nessa pesquisa, onde bilhões de dólares são gastos também nessa pesquisa. Não podemos, aqui, banalizar e queremos comparar a pesquisa de tratamento de câncer no Brasil e no mundo com receita de pão doce da vovó. Aí, é forçarmos demais, é queremos trazer a emoção como fundamento de discussão no campo da ciência e no campo que conduz a toda essa discussão. Mas, eu quero falar um pouco do meu estado também, senhor presidente. O meu estado é o único estado brasileiro, talvez, um ou outro, que não tem o tratamento de radioterapia, que não tem um laboratório de biópsia. E isso, senhor presidente, lá no estado de Roraima, no extremo norte do Brasil, naqueles confins de Amazônia, imagine, vossa excelência, a tragédia extra que é um cidadão, uma cidadã daquele recanto brasileiro, de repente, ser diagnosticado ou ter a suspeita de ser cortador de câncer. Tem que se deslocar depois de uma longa maratona burocrática, emaranhada, perversa, para outros centros, ficando distante do carinho e do apoio da família e dos amigos, às vezes, para fazer tratamentos longos em outros estados. Então, Roraima precisa e clama urgentemente por também ter o direito de ter no seu território a prestação de serviço nessas duas importantes áreas. E eu quero, por fim, já peço antecipadamente mais um minuto, senhor presidente, para dizer do Hospital Amaral Carvalho, cujo superintendente doutor Antônio Navarro encontra-se no nosso meio. Este hospital, senhor presidente, tem sido de vital importância para o nosso Estado. É o hospital de ponta no tratamento de câncer no Brasil, que tem recebido inúmeros pacientes do meu Estado, às vezes, até atropelando a burocracia, dado a boa vontade do doutor Antônio e dos seus diretores. É para lá que, na maioria das vezes, socorrem e co... os nossos pacientes. E os números deste hospital são fantásticos. O Hospital Amaral Carvalho, senhor presidente, atende por ano, fecha 2015, com quase 80 mil pessoas atendidas. Isso dá quase 300 pessoas por dia. Mais de 1 milhão e 200 mil procedimentos. E, creia-me, senhor presidente, 96% desses atendimentos pelo SUS. Então, é uma instituição com altíssima tecnologia empregada, com corpo clínico extraordinário, e eu digo isso porque eu já tive familiar tratado no Hospital Amaral Carvalho, então eu digo com conhecimento de causa, merece sim desta casa uma moção de apoio pelo grande trabalho que presta ao Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Faço agora a palavra ao nobre deputado Simão Cecim. senhor presidente, senhoras e senhores deputados, demais membros da mesa, aqui em saúdo com muito respeito e admiração. Com que prazer, senhor presidente, com que alegria e, por que não dizer, com que emoção participo dessa sessão. Prazer de ver a nossa casa debatendo uma, eu diria, uma das melhores sessões em que tivemos conhecimento nesses 37 anos que estou na casa, no meu décimo mandato, debater numa reunião plenária transformada em comissão geral por iniciativa desse amigo, desse líder, deputado Arthur Oliveira Maia. E tenho certeza que todos os deputados por unanimidade apoiaram. O prazer de saber que a nossa casa está se nivelando na melhor posição do debate da situação de um estudo, mas que já começa a merecer muito respeito, talvez já podemos dizer vitorioso em alguns casos, que é a pílula do câncer. Estudos feitos lá em São Carlos, na Universidade, na USP de São Carlos, e que denomina-se substância fósfor etano lâmina sintética. e assim o prazer passa para a alegria de saber que estamos tal como o mundo inteiro dedicando o nosso tempo nos debates para evidenciar, para aflorar em cada sentimento nosso de brasilidade, que não estamos a reboco, estamos sim na dianteira de um estudo que vai, quem sabe, num tempo mais rápido possível eliminar essa doença que dizima de 200 a 300 mil brasileiros por ano. E eu me coloco aqui, eu disse com que prazer, com que alegria, com que emoção. E a emoção, queridos amigos, colegas, visitantes, eu falo por necessidade de causa própria. eu estou nessa tribuna com um câncer de próstata. Recebi essa notícia quatro meses passados num consultório do doutor Miguel Iruz, talvez um dos mais importantes urologistas do mundo. Depois de uma cirurgia da ureta, ele me disse tem uma notícia em que você tem que tomar providências urgentes. Estamos vendo um câncer, células cancerígenas que eu pude ver através da ureta. E me disse ele, não vamos perder tempo, porque ele fazia em mim o toque, o exame de PSA e não descobria nada. E só no local vendo é que ele pôde descobrir. E aí me disse que tinha várias opções. Cirurgia, que era, seria muito radical, muito violenta, na minha idade, já 80 anos fazendo agora em dezembro, ele não recomendava a cirurgia, mas recomendava a radioterapia. E eu me submeti lá num centro maravilhoso, no COI, no Rio de Janeiro, há 39 sessões de radioterapia. Agora, no dia 10, já são passados dois meses, e eu poderei, no próximo dia 10, eu poderei fazer o exame de sangue que vai dizer se eu eliminei ou não, se o tratamento eliminou ou não, o câncer na minha próstata. Eu acredito que... Eu acredito que sim, porque a estatística diz que 90, 95% tratado com radioterapia, nós conseguimos um sucesso. mas bem que passou pela minha mente a pílula. Quando li, eu perguntei, mas me disseram, nós vamos primeiro fazer a radioterapia. E eu me lembro desse tratamento, foi agora, tem uns dois meses, quase dois meses, eu me lembro daquela gente esperançosa que passava comigo por ali, uns câncer de garganta, outros de laringe, de pescoço, cabeça. Era tanta gente que eu pensava, meu Deus, não aparece um remédio para curar essas pessoas. Eu já tive um outro câncer no rim. e ele está eliminado. Mas esse da próstata, ainda tenho que pedir a Deus um sopro de vida para que eu possa ver não só essa casa, o governo, os nossos cientistas, os cientistas do mundo, abrindo o jornal e poder ver. Deus me dê esse sopro de vida. Eu quero ver dizendo que a pílula do câncer, o remédio do câncer está descoberto. Aí eu posso morrer tranquilo, porque sei que nós teremos uma trincheira importante para debelar essa doença, que é muito difícil, tem sido muito difícil de suportá-la. Sei o que foi esse tratamento. Passei por momentos de fadiga, de diarreia, de tudo, mas enfrentei as 39 sessões. Presidente, encerrando, quero dizer que esse testemunho é de quem como tantos cancerosos nesse país e no mundo apelam para que comissões gerais como essa, reuniões da Comissão de Seguridade Social, debate no Senado, nesse Congresso, em todos os lugares, possam incentivar os nossos cientistas a que não parem, a que continuem descobrindo, sem dúvida alguma ao final, descobrindo o grande desejo nosso, que é o remédio contra o câncer. Obrigado, Sr. Presidente. Deputado Simão Sessim, a Casa agradece esse seu depoimento verdadeiro, emocionado, e que sem dúvida todos aqueles que estão nos ouvindo agora através do sinal da TV Câmara e que tem problemas semelhantes ao de Vossa Excelência se sentem confortados pelo seu exemplo de fé, de esperança e sobretudo de coragem. Eu penso que tendo sido alcançada a finalidade dessa comissão, nós levamos hoje o deputado perdão, o deputado Osmar Terra estava inscrito, foi na comissão e eu peço para que o deputado Osmar Terra faça uso da palavra, por favor. O presidente, senhores deputados, deputadas, eu queria cumprimentar o depoimento do deputado Simão Cecim, sincero, emocionado e corajoso. Acho que essa questão do câncer nos afeta a todos. Todos poderão ter, ninguém está livre de ter uma doença tão grave, mas há maneiras de enfrentá-la e se tivermos um remédio que resolva o problema é melhor ainda, um remédio que resolva todos os tipos de câncer é muito melhor ainda. Mas isso como médico e como defensor da ciência acho que nós temos que seguir alguns protocolos e fazer com que esses protocolos podem ser agilizados, mas tem que seguir até para evitar que hajam outras complicações daqui a pouco se faz uma pressão muito grande para liberar um determinado medicamento e ele causa outros danos graves ou até mais graves que o do câncer que pode ser pode evoluir de uma maneira benigna durante muito tempo e causar outros danos. Então eu acho que o que a casa pode sugerir e eu queria encaminhar isso também era que nós pudéssemos trabalhar ver de que maneira pode ser agilizado especificamente essa pesquisa da fósil etanolamina e trabalhar para que ela seja logo verificada para que tipo eu fui secretário de saúde deputado e tive que dar muito remédio por decisão judicial que não fazia efeito nenhum remédios caríssimos e que no desespero as pessoas buscavam a decisão judicial me lembro uma vez que eu tive que autorizar 250 mil dólares para comprar um medicamento nos Estados Unidos para o câncer que o médico disse que aquilo era a única chance que a pessoa tinha e a pessoa morreu tomou o remédio e morreu em um mês então são diante desses fatos é preciso ter o ritual científico preservado então eu queria mas eu queria me congratular com a sua iniciativa porque eu acho que esse assunto é sim um assunto para ser debatido nessa casa também essa casa precisa diante do clamor popular ela tem que dar uma resposta eu acho que o senhor está nos permitindo isso também a sua iniciativa nos permite isso mas eu queria também fazer cor ao deputado Mandetta na questão da microcefalia nós fomos aproveitar esse momento nós fomos a Pernambuco e é gravíssima a questão da microcefalia é gravíssima nós estamos com a possibilidade de ter milhares ou dezenas de milhares de crianças com microcefalia no Brasil num espaço em menos de um ano se é vinculado ao vírus zika nós vamos ter isso inclusive em São Paulo não é só Pernambuco foi o primeiro estado que detectou mas já tem na Bahia já tem Sergipe já tem na Paraíba são sete estados do Nordeste 14 estados tem o vírus zika e a progressão está muito rápida Pernambuco tinha 12 casos por ano só de de outubro para cá já tem já está com mais de 200 casos hoje sai um boletim do Ministério da Saúde eu imagino que vai estar mais de 500 casos já no Brasil quando a média anual do Brasil eram 170 casos em um mês vamos ter mais de 500 então eu acho que essa casa tem nós temos que arrumar um orçamento para a saúde urgente para todos para a questão do câncer e para a questão também da microcefalia que provavelmente vai ser o maior problema de saúde pública dos últimos anos dos últimos 50 anos era isso senhor presidente muito obrigado deputado Osmar Terra senhoras e senhores deputados obviamente que o propósito dessa sessão não é dar uma solução definitiva para um tema que acima de tudo como aqui foi trazido por muitos parlamentares que também são médicos vinculados a área da saúde uma solução definitiva porque a solução definitiva deputada Leandre depende dos estudos que estão sendo feitos dos trabalhos científicos que estão sendo elaborados das pesquisas das amostras que estão sendo realizadas no nosso país e naturalmente que como colocou o deputado Osmar Terra isso requer um protocolo que necessariamente deve ser seguido e cujo prazo tem uma determinação que não pode ser superada eu acho entretanto que nós poderíamos senhor presidente o deputado Jacob não havia se inscrito mas eu vou então antes de concluir já estava encerrando aqui a fala vou passar então para o deputado Jacob senhor presidente agradeço a generosidade de vossa excelência ao mesmo tempo que eu parabenizo pela iniciativa como presidente da frente parlamentar de combate ao câncer nesta casa e também pela liderança do PMN aqui o nosso líder deputado Irã Gonçalves também médico e preocupado com essa causa eu ouvi atentamente o pronunciamento de vários deputados e fiquei feliz primeiro porque quando eu cheguei aqui em fevereiro eu muito poucos deputados falavam na questão do câncer e nós criamos a frente instalamos e hoje nas comissões principalmente na comissão de saúde e seguridade o assunto do câncer é recorrente como tem que ser uma mazela que mata 192 mil brasileiros todos os anos que acomete deputado Simão Sassim 580 mil brasileiros todos os anos isso é um dado do Instituto Nacional do Câncer é um assunto que deve pautar uma casa plural e tão representativa do povo brasileiro como é a Câmara dos Deputados a questão da força tonal lamina tem ganho publicidade nas redes sociais nos debates nas câmaras municipais do Brasil nas assembleias legislativas nas nossas comissões e hoje chega ao plenário desta casa em forma de comissão geral e não tem muito a acrescentar mas eu acho que devemos ir na linha do bom senso sem abstrair as exigências científicas e sem se render também ou se curvar a essa burocracia que a gente sabe que não é apenas em traves burocráticas há interesse sim da indústria farmacêutica há interesses contrariados certamente multinacionais que gostariam de ter a preferência e dificultam o avançar se estiver entregue a uma outra empresa tem todos esses componentes essas variáveis mas é é algo que precisa ser continuado eu acho que o Ministério da Saúde pode ter um papel decisivo até destinando algum recurso porque até hoje está na esfera universitária e como foi dito aqui o drama é muito grande eu como médico que opero no hospital de câncer eu que tive há dois anos a perda de uma irmã com câncer de fígado tentamos fizemos todas as tentativas eu sei como a família se posiciona diante dessa situação então eu quero parabenizar me associar a esse debate dizer que a frente parlamentar vai acompanhar para o passo eu faço parte desse grupo de trabalho designado pela comissão de seguridade social e família e saúde e acredito que esse tema volte deve voltar com riqueiramento a este plenário para darmos encaminhamentos e acompanharmos os desdobramentos parabéns deputado Arthur e muito obrigado a todos muito obrigado deputado senhor presidente só para uma informação eu vi o deputado Osmar Terra fazendo uma colocação e também o deputado Mandetta eu queria só fazer uma informação trazer onde eu estive em São Paulo e conversando com alguns pesquisadores do Butantan e também do governo disseram que tem uma reivindicação na Anvisa eu acho que está fazendo já uns três meses sobre justamente essa questão da microcefalia é uma vacina que o Butantan trabalhou e já pediram uma resposta da Anvisa a respeito dessa reivindicação do Butantan e parece que ainda não tem então aqueles que tiverem contato com a Anvisa que são mais próximos do governo gostaria de solicitar o apoio para que possa dar uma resposta ao Instituto Butantan em São Paulo obrigado antes de encerrar a sessão cabe a mim fazer a leitura de um ato da presidência da mesa que acaba de chegar às nossas mãos ato da presidência nos termos do inciso segundo parágrafo primeiro do artigo 34 do regimento interno esta presidência decide constituir comissão especial destinada a proferir e parecer ao projeto de lei 3636 de 2015 do Senado Federal que altera a lei número 12 846 de 1º de agosto de 2013 e a lei 8.429 de 2 de junho de 1992 para permitir que o Ministério Público e a Advocacia Pública celebrem acordo de leniência de forma isolada ou em conjunto no âmbito da lei número 12 846 de 1º de agosto de 2013 e da outras providências e resolve primeiro designar para compô-la na forma indicada pela liderança dos deputados constantes da relação anexa segundo convocar os membros a hora designados para reunião de instalação e eleição a realizar-se no dia 24 de novembro hoje portanto terça-feira às 14h no plenário 14 do anexo 2 Brasília 24 de novembro de 2015 deputado Eduardo Cunha presidente da Câmara dos deputados segue a leitura dos membros titulares do bloco PMDB PP PTB DEM PRB Solidariedade PSC PHS aqui está errado Solidariedade porque o Solidariedade não está nesse bloco PSC PHS PTN PMN PRP PSTC PEM PRTB André Moura Carlos Manato Dulce Miranda Edinho Beis Edio Lopes Fernando Monteiro Guilherme Mussi José Carlos Aleluia Luiz Carlos Ramos Paz Landim Vinícius Carvalho suplente Nilton Capixaba bloco PT PSD PR PRP PCdoB titulares Capitão Augusto Hugo Leal Géle Martins Luiz Sérgio Magna Mofato Rogério Rosso Vicente Când suplente Afonso Florenci Enio Verri Paulo Pernic Teixeira Bloco PSDB PSB PPS e PV Titulares Bonifácio de Andrada Bruno Covas Danilo Forte Pedro Cunha Raul Júgman Tadeu Alencar Suplente Deputado Roberto Freire PDT Deputado Titular Afonso Mota Suplente Dagoberto PSL Deputado Titular Maceiro E PMB Deputados Titulares Valtenir Pereira Valtenir Pereira Exatamente Navaga Que pertence ao PT Então Esta Comissão Portanto Está constituída E fica convocada A sua Instalação Para Logo mais As 14h Tendo Tendo sido Alcançado Meus amigos O Objeto Dessa Presente Comissão Especial Que Obviamente Nunca se propôs A trazer uma solução Definitiva a esse Problema Mas trazer sim O debate Sobre um tema Que é da maior Significação Para o nosso País Para a nossa Saúde Pública E particularmente Para todos aqueles Que nesse momento Necessitam Desse medicamento Penso que aqui Pela voz Dos mais balizados Parlamentares Na área de saúde Desta casa Trouxemos Várias informações Não só Desses senhores Deputados Mas também Pelos ilustres Visitantes Que aqui Se fizeram presente E contribuíram De maneira significativa Para esse debate Entendemos Que duas medidas Deverão ser tomadas Como O propósito Que resulta Desse debate Aqui Hoje realizado O primeiro deles De que o mais Rapidamente Possível O governo Brasileiro Através Dos seus órgãos Competentes Apresente Uma posição Final Sobre o uso Ou não uso Desse medicamento Mas que o faça Da maneira mais Celere Para poder atender Aqueles que dele Necessitam Em segundo Que haja Da maneira Mais ampla Possível O acesso A aqueles Que queiram Se submeter Claro Assumindo os riscos De um tratamento Que ainda não tem Uma posição Final Da área médica Mas que seja Dada A possibilidade Daqueles Que em um Estado Terminal Ou ainda Que não tenham Nenhuma Outra esperança Que não seja Essa alternativa Possam também Se submeter A esse tratamento Porque estaremos Pelo menos Atendendo a um desejo Dessas pessoas Cuja esperança Já está por um fio E mais do que isso O tratamento Feito nessas pessoas Também certamente Trarão Importante Contributo Para termos Uma opinião Formada A respeito Desse medicamento Não mais Havendo a tratar E tendo sido Alcançada a finalidade Dessa comissão geral Declaro encerrada A presente sessão Muito obrigado a todos Vamos lá Tchau 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 Tchau